Não pare de lutar Existe uma palavra de vitória Por Deus foi liberada Ele é quem escreve tua história Aleluia E no final da linha Toda conclusão será no céu de glória Coroa em vez de cinzas Olho de alegria Creia nisso agora Na galeria de heróis Seu nome ninguém vai apagar Agindo Deus ao seu favor Eu sei Nada o impedirá Você é projeto que nasceu no coração de Deus E com a eternidade Ele te comprometeu Você é um plano que Ninguém e nada irá frustrar O que Ele escreve o tempo não apagará Não pare de lutar Não pare de lutar Na galeria De heróis De heróis Seu nome Não pare de lutar 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 Não pare de lutar